Fala aí meus amigos investidores de XRP, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira Fire, o bicho pegando, Bitcoin 29.494 dólares, XRP na casa dos 51 centavos de dólar, tá transacionando nesse valor O volume tem aumentado bastante, eu vou explicar pra vocês o porquê a XRP começa pelo mundo aí A se tornar uma das melhores criptomoedas do mundo e começa a ser transacionada para envios de valores, de grandes valores através de grandes bancos O Japão é o primeiro país a ter essa adoção pelo money cap, tá pessoal, da Ripple e a Ripple tá transacionando XRP pra tudo quanto é lado Eu sou o Raomaru, se você gosta desse conteúdo já aproveita, já deixa o like e já torne-se um inscrito aqui do canal Lembrem-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda XRP volta ao valor de mercado de 26.5 bilhões de dólares Ainda é a sexta criptomoeda do planeta E continua aí tentando melhorar cada vez mais o seu desempenho e desenvolvimento no mundo e uso habilidade, tá? Munitap movido a Ripple, adotado por três grandes bancos japoneses E aí foi revelado que três grandes bancos japoneses pertencentes a Yamaguchi Finance Group Ou seja, Yamaguchi Bank, Mojibank, Takita Kyushu Bank Nossa, que nome difícil, pessoal Apresentam serviços de transferência de dinheiro pessoal Munitap para seus clientes Através de quem? XRP, pessoal Transfere XRP, não transfere Ripple A Ripple não é uma criptomoeda A criptomoeda da Ripple é a XRP Então eles estão trabalhando aí com a XRP pra lá e pra cá Pelo Japão Pagando taxas muito baratas E isso é muito importante para a XRP explodir na alta, tá? Então começa a dominar uma grande parte do mercado a XRP O que fica interessante para os investidores E gera fluxo na criptomoeda Eu ficaria de olho na XRP Porque ela ainda pode ter grandes explosões de alta A usabilidade dela é muito grande, muito forte A gente tem que ficar de olho A gente tem um problemaço aqui nessa região Porque a resistência da consolidação A gente chegou a bater, testar ela Eu falei para vocês que Se o preço não fechar acima dos 53 centavos e 70 de dólar Nós não teremos fortes altos Em três semanas que o preço tenta passar desses 53 centavos E não consegue O meu medo agora é ele startar um pullback aí um pouco mais forte Testar os 44 aqui, 45 Depois pode testar os 42, 40 E aí fica mais perigoso para o investidor Pode ser uma oportunidade para quem entrou no mercado Poder entrar agora, tá? Pessoal, mas o interessante é que Essa semana que abriu agora Vire para o positivo Já que estamos trabalhando acima da média de 200 E venha para romper esses 53 E testar os 63 centavos de dólar Tá? Para isso tem que entrar o quê? Muita força compradora Quando você olha para o MACD Ele está subindo Só que ele começa a diminuir o histograma Perdendo a sua força compradora RSI virou para baixo Estocástico cruzou para baixo Divergência no preço, pessoal Pode vir aí uma queda, tá? Então, muito cuidado nessa região aí Dos 50 centavos de dólar Que pode ser uma região de topo Para um pullback antes de uma nova alta O que a gente vê aqui é outro sinal perigoso Topo fundo mais alto que o fundo anterior Topo mais baixo do que o topo anterior Uma possível queda Isso me chama bastante atenção, tá? Então, muito cuidado Se perder essa linha de tendência de alta Que eu marquei aqui para vocês Pode vir uma queda mais acentuada Da XRP E eu olharia, ficaria Bem atento aos sinais Se ela perder aqui Por exemplo Os 50 centavos de dólar A gente pode ver ela testar os 44 Onde eu falei com vocês Até mesmo os 41, 40 A gente está indo lá Antes de uma nova alta Tudo normal Dentro da consolidação da XRP Vou abrir agora o gráfico Para vocês verem A gente está dentro dessa Consolidação gigantesca Desde maio de 2022 Então, eu ficaria de olho aí Porque ela pode vir sim Testar aqui embaixo, tá? Pode ser um reteste também Do rompimento da linha de tendência de baixa Desde o seu topo histórico Mas a tendência da XRP é de alta Porque se o Bitcoin botar outro bico para cima aí E for buscar os 32 mil A partir de qualquer momento A XRP pode romper essa resistência aí Dos 53, 70 e ir embora, tá? Essa foi minha análise da XRP Se você gostou, aproveita Deixa o like Seja um inscrito aqui do canal Veja que os indicadores do diário Estão caindo bastante Lembre-se, pessoal Nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço para todos vocês Até a próxima e fui Vou colocar meu vídeo E estou indo, tá filho? Tchau, tchau, tchau E aí